Deixa o desejo tomar conta de ti Porque já sei, já tomou conta de mim Então deixa o desejo tomar conta de ti Porque já sei, já tomou conta de mim Não dá pra escapar Quando encontra paixão no primeiro olhar É assim que começa uma grande paixão Olhar esse encontro em meia multidão E o tempo parece parar pra nós dois Foi assim, uma experiência que eu nunca senti Desejo louco de estar junto a ti De poder falar o que estou sentindo Se é amor não sei Só o tempo nos dirá Porque o futuro nos espera Mas é o presente que devemos transformar Então deixa o desejo tomar conta de ti Porque já sei, já tomou conta de mim Então deixa o desejo tomar conta de ti Porque já sei, já tomou conta de mim Não dá pra escapar Quando encontra paixão no primeiro olhar Foi assim, uma experiência que eu nunca senti Um desejo louco de estar junto a ti De poder falar o que estou sentindo Se é amor não sei Se é amor não sei Então deixa o desejo tomar conta de ti Porque já sei, já tomou conta de mim Não dá pra escapar Quando encontra paixão no primeiro olhar